Unicristus, seleção especial para medicina, prova de 2012, conhecimentos específicos, questão 31. Os fisiologistas afirmam que, para um indivíduo sadio e em repouso, o número N de batimentos cardíacos por minuto varia em função da temperatura ambiente T em graus Celsius, segundo a função. Aí você tem aqui a expressão que define a função. O número mínimo de batimentos diários e a temperatura em que isso ocorre, respectivamente, são. Aí você tem os itens. Meus amigos, a questão te fornece essa função que está definida dessa maneira aqui, onde N é o número de batimentos cardíacos por minuto e T é a temperatura ambiente. Em outras palavras, à medida que a temperatura ambiente varia, quando você tem ali um indivíduo sadio e em repouso, o número de batimentos cardíacos desse indivíduo por minuto também varia. Então, essa variação é dada de acordo com essa função, que é a funçãozinha de segundo grau. Você observa que o coeficiente do termo em T² é 0,2. Sendo, portanto, positivo, isso significa que a concavidade da parábola associada a essa função de segundo grau é voltada para cima. Isso significa que realmente existe um T, uma temperatura ambiente, para a qual temos um número mínimo de batimentos cardíacos. Seria o T do vértice. E isso é o que é pedido aqui, a temperatura em que isso ocorre, a temperatura em que temos um número mínimo de batimentos, só que aqui é diários. Eu sei, cara, mas se você tiver o número de batimentos cardíacos mínimo por minuto, o que é o dia? Se não, 24 horas, cada hora com 60 minutos. Então, quando você tem o número mínimo de batimentos por minuto, você acaba tendo o número mínimo de batimentos diários. É só fazer algumas continhas para determinar esse valor. De qualquer forma, nós queremos a temperatura para que o número de batimentos seja mínimo. Então, é o T do vértice, então é menos B sobre 2A. Ficamos, então, com menos menos 6, já que o B é menos 6, sobre 2 vezes o A. O A é 0,2, então 2 vezes 0,2. No numerador ficamos com 6, já que menos com menos é mais. E 2 vezes 0,2 é 0,4. Multiplicando em cima e embaixo por 10, para melhorar a vida da gente, a gente fica com em cima 6 vezes 10, 60. Embaixo, 0,4 vezes 10, a vírgula de uma casinha, né? Fica com 4. 60 dividido por 4 é 15. 15 graus Celsius. Essa é a temperatura ambiente que vai te gerar um número mínimo de batimentos cardíacos por minuto. E que número é esse? Basta trocar o T por 15 que a gente descobre. Então, vamos calcular o N de 15. Basta trocar o T por 15 em todo lugar. Então, ficamos com 0,215 ao quadrado, menos 6 vezes 15, mais 95. Agora é só fazer continhas. Vamos ficar aqui com 0,2 vezes 15 ao quadrado é 225. 6 vezes 15 é 90. E ainda temos aqui mais 95. 0,2 vezes 225, você pode fazer as continhas e encontrar facilmente que é igual a 45. Menos 90 mais 95 dá mais 5. E 45 mais 5 dá 50. O que é esse 50? É o número de batimentos cardíacos por minuto. Por minuto. Quando a temperatura ambiente é de 15 graus Celsius. Então, batimentos por minuto. Mas a gente quer saber o número mínimo de batimentos diários, no acumulado ali do dia. Então, vamos calcular o número de batimentos diários. O dia tem 24 horas. Acompanhe o raciocínio. Cada hora tem 60 minutos. E em cada minuto, quando a temperatura é de 15 graus Celsius, temos 50 batimentos. Então, é só multiplicar todo mundo e encontrar 72 mil. Só que veja que nos itens nós temos a notação científica. Então, nós desejamos colocar a vírgula aqui, entre o 7 e o 2. Para isso, teríamos que deslocá-la a partir daqui, 4 casinhas. Então, ficamos com 7,2 vezes 10 elevado a quanto? É por isso, meus amigos, que o item correto é o item D de dado. 7,2 vezes 10 elevado a 4. É o número mínimo de batimentos diários. E a temperatura em que isso ocorre é a temperatura de 15 graus Celsius. Meus amigos, obrigado por ter assistido. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei. Para dúvidas, você pode utilizar a seção dos comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!